Fala aí nerds, beleza? E galera, hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês aí, fã de anime. Nanatsu no Tazai vai ganhar uma nova temporada, galera, e vai chegar em janeiro de 2018. Havia rumores que dizia que a nova temporada chegaria esse ano, 2017, só que eles oficializaram e vai chegar mesmo em janeiro de 2018. Se a gente contar de agora, faltam seis meses pro lançamento dessa nova temporada. Galera, a Anime News Network, durante um evento lá no Japão, para fãs, ela anunciou essa nova temporada. E, de acordo com ela, a nova temporada será titulada como Nanatsu no Tazai, Reveal of the Commands. Traduzindo pro português, seria tipo, aliviando os mandamentos, ou algo assim. O nome tem tudo a ver com a nova temporada, eles vão encarar os mandamentos. Se você não assistiu Nanatsu no Tazai, eu aconselho vocês assistirem, é um anime muito bom, beleza? Galera, o Nanatsu no Tazai também ganhou um teaser, que eu vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês assistirem, beleza? Quem vai produzir o anime vai ser a A1 Pictures e dirigida por Kakashi Futura. Vou deixar o nome deles aí na descrição também pra vocês ficarem informados, que eu não sei falar japonês não. E galera, esse foi o vídeo por hoje. Se você gostou, não se inscreva, não se esqueça de dar o like, beleza? Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, temos vídeos de filmes, séries, animes, desenhos, tudo aí que você pensar sobre esse mundo nerd, beleza? Comente no vídeo o que você achou do vídeo, é isso. Vou ficando por aqui, falou, valeu!